Vitor Hugo, a infância, tradução Manuela Parreira da Silva. O menino cantava, sua mãe no leito agonizava, extenuada, a sua fronte na sombra pendia, e sobre ela a morte numa nuvem vagueava, e eu ouvia a canção e escutava a agonia. Tinha cinco anos o menino, e junto à janela um claro som de riso e de jogo se erguia, e a mãe, ao lado da criança doce e bela, que todo o dia cantava, toda noite tossia. A mãe, sob as lajes do claustro, foi dormir, e o menino voltou a cantar. A dor é um fruto que Deus não faz surgir num ramo frágil demais para o suportar. A dor é um fruto que Deus não faz surgir e a mãe, se a morrer e a mãe, se a morrer, que a dor é um fruto que Deus não faz surgir. Obrigado.